Ele vai dançar, ele vai dançar, mas não vai se afundar Meu raquinho, vem deixando de marzinho Meu raquinho, vem deixando de mar Vem a tempestade, juntou na sua fúria Tentando meu raquinho, vai dançar, mas não vai se afundar Meu raquinho, vem deixando de marzinho Meu raquinho, vem deixando de mar Vem a tempestade, juntou na sua fúria Tentando meu raquinho, vai dançar